No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui, queridos, o pastor Silas Malafaia, que é um pastor que, para mim, é um pastor super necessário nos nossos meios e pelo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Ele vai falar que o Lula queria colocar imposto sobre as carnes. Vamos ver ele falando aí. Povo abençoado do Brasil, eu vou provar que Lula é sínico, mentiroso, engana o povo brasileiro. E lamento, com o apoio de grande parte da imprensa, não é toda imprensa não, grande parte de uma imprensa cretina, mentirosa, comprada e ideológica que defende e protege Lula. Eu vou provar que Lula queria manter os impostos sobre a carne. Eu vou provar aqui. E vou provar mostrando também como prova uma própria reportagem do G1 da Globo, como eles fazem para enganar a opinião pública. Vamos à reportagem? A manchete não diz nada. Agora vamos ao conteúdo. Olha o que eles falam. Uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi defendida também pela oposição. Então, a turma da Globo está dizendo que Lula é o grande protagonista em defender alíquota zero de imposto para a carne. E que a oposição veio a reboque. Vamos mais uma defesa e aí começa a casa a cair. Olha o que eles falam. Apesar do pedido ser de Lula, foi o PL, maior parte da oposição, o autor da emenda aprovada. Então, quer dizer que Lula é o grande protagonista para zerar alíquotas de imposto sobre a carne. Mas quem faz a emenda é o PL de Bolsonaro. O autor? O deputado Rodolfo Nogueira do PL de Mato Grosso do Sul. Ei, pá, 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 pá. Pera aí. Quer enganar quem? Se Lula é o grande protagonista para zerar impostos sobre carne, quem tinha que apresentar a emenda era um deputado do PT. Por quê? Aqui começa a casa a cair. E não foi. Por quê? Porque o final da reportagem mostra a verdade que eu estou aqui afirmando nesse vídeo. Olha o final da reportagem. A equipe econômica do governo também não queria isenção por considerar o impacto na arrecadação. A equipe de que governo? A equipe econômica de Lula, que Lula manda e desmanda. Olha o jogo como é feito para enganar o povo brasileiro. Lula, na opinião pública, vem aqui e diz Não! Temos que zerar impostos sobre carne. Debaixo dos panos, o seu governo quer manter o imposto. Essa gente é cretina, é cínica, é inescrupulosa. Engana um povo com uma falácia na mídia e por debaixo dos panos impõe o que eles querem. Minha gente, divulgue esse vídeo. Eu lamento. Mas esse cara, esse cínico, ele engana. Trouxas, otários, alienados e lamento. O povo simples do Brasil. Vamos denunciar isso, gente. Que Lula queria coisa nenhuma, acabar com o imposto sobre carne. Só vem para fora, para fazer uma graça na opinião pública, se o governo trabalhou para manter. Se não fosse a emenda de um deputado do Bolsonaro, a casa ia cair e ia continuar atributos sobre carne. O que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que votar, para não passar uma vergonha maior. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil.